Bom, estamos aqui com o Dr. Alvaro Avesum, o Alvaro é um pesquisador conhecido da cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz e livre docente da Faculdade de Medicina. Então vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás sua tese de docência, não sei se teve relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Então Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião, isso é um assunto da ciência. Então a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida. E isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então veja que questão é interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Por exemplo, o indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina o indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial. O que é isso? O que é isso? A associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é científico. É científico. O segundo ponto é, e a intervenção? Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar, ele pode ter redução de eventos? Tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha as coisas interessantes, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar? É possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Então nós estamos entrando em uma outra, sim, uma nova área. E é outra área e outra etapa da medicina, talvez, não sei. E talvez, Calil, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, né, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. E se, no nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou, porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes. Bem interessante, né? Faz parte do estilo de vida, né? Total. O estilo de ser da pessoa, é isso? É, estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes a gente pensa... Eu que ranheta o tempo inteiro, estou morto, então. Mas vamos pensar o seguinte, você é ranheta por uma boa causa? Eu acho que essa ranheta não é problema. Eu sou um ranheta. Mas dentro, lá dentro. Não que adianta por uns dias contados. Acho que não. Quem é que sabe o que vai aí dentro, né? Então, tchau, pessoal. Porque se a teoria do doutor Alva estiver certa, eu devo estar prestes a partir. Não diga isso. Ué, mas, ué, que eu ranheta o tempo inteiro. Mas veja o seguinte... Eu sou um ranheta, entendeu ou não? Vamos pensar, eu entendo. Agora, vamos supor, se você, se lá dentro, você não é aquele indivíduo que fica colocando mágoas no congelador, que não fica ressentido, que não fica reeditando... Não, eu sou ranheta. É só na hora. Depois está tudo bem? É, reto com tudo. Então, mas eu acho que assim... Está sol porque está sol. Está chuva porque está chuva, entendeu? Mas você sofre com isso? Se o indivíduo não sofre com isso, então está tudo bem. E a questão fica sofrendo. Acordar e dormir com aquela questão não resolvida por falta de um bom, talvez um bom ajuste às situações da vida. Eu gostaria até de comentar, Calil, que não tem nenhum ser humano no planeta que não tenha essa circunstância. Dentro de casa, no trabalho, na sociedade. De relacionar-se e, na hora de se relacionar, usar os sentimentos errados. Então, aquilo que a religião, por milênios algumas, algumas por séculos, vinham falando, é interessante do ponto de vista religioso. Mas o que nós estamos falando é... Nós estamos falando de ciência. Nós não estamos falando de religião, nem criticando religião, nem julgando. Nós estamos falando em ciência. Exatamente. E eu acho que a função da ciência é comprovar. Porque isso torna o mundo melhor. Você concorda que, aumentando a atividade física e a alimentação saudável, as pessoas vivem mais? E se, de novo, colocando um novo capítulo. Se a nossa maneira de viver, nesse aspecto dos sentimentos, edificantes ou negativos que a gente usa, for o pontapé inicial de adoecimento ou de evitar que a gente adoeça. Porque envelhecer com pequenos adoecimentos faz parte. Mas a questão é você interromper a vida com eventos fatais, e eu diria, eventualmente, antes daquilo que seria planejado pelo estilo de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bastante interessante. Álvaro, deixa eu fazer uma pergunta para você, dentro do campo da espiritualidade, dessa nova abordagem científica. Nova não, é uma abordagem diferente. Atualizada. Atualizada. O rancor é uma doença? Excelente. Se eu puder falar agora, e estou falando, rancor, falta de perdão, falta de compaixão, deveria ser catalogado como doença? Sim. Por quê? Porque se os estudos indicam que um indivíduo rancoroso, ressentido, que não perdoa, esse indivíduo tem mais chance de adoecimento, portanto... Isso é comprovado. É comprovado. Então, isso é uma doença. Agora, eu diria que é o início do processo de adoecimento. Agora, do mesmo jeito que tem várias terminologias, várias definições do que é que não é doença, eu acho que já está na hora de nós começarmos a catalogar isso na medicina como algo que necessita a nossa atenção médica para tratar. E com o tempo, a gente vai realmente colocar o nome nisso. Aí vem uma segunda pergunta. Se nós caracterizarmos como doença, qual o tratamento? Isso abre por uma série de coisas, como que o indivíduo vai aprender a ser menos rancoroso... Ou não ser rancoroso. Ou não ser, né? Começando a prevenção primária. Eu vejo, Calil, como isso um novo universo da ciência. Um novo campo. E que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa hora, muitas pessoas já vêm com soluções fáceis para problemas complexos. Todo problema complexo, e isso tem algo de complexo, se a solução for fácil, é porque ela é errada. Então a solução, ela passa por pesquisa, e dentro da pesquisa vamos ver aquilo que funciona e qual o profissional que vai se encarregar disso. Porque a pergunta interessante é, bom, eu estou interessado em aprender a perdoar. Tem um curso, isso eu vou aprender com o meu médico? Isso eu vou aprender com um profissional de saúde, com um psicólogo? Isso eu vou aprender com um coaching? Eu posso fazer isso dentro da religião que eu escolhi? Então é uma área que eu não colocaria nenhum ponto final. Coloco uma vírgula para a gente dar continuidade a essa conversa e a investigação científica. O rancor é uma doença grave. Sim, tem que ser levado em conta. Mas por que traz doença o rancor? Vamos ligar então o rancor ou sentimentos negativos com o processo de adoecimento. Quando a pessoa lembra daquela situação desfavorável e fica ressentida, rancorosa, para ela é uma lembrança. Para o corpo não é lembrança, ele está vivendo de novo aquilo. E viver de novo significa mais adrenalina na circulação, mais cortisol na circulação, de maneira ininterrupta, contínua. Não há corpo que resista a isso. Chega uma hora, sobe a pressão, tem coagulação do sangue aumentada, as artérias contraem e o indivíduo vai adoecendo. Chega uma hora, sobe a pressão, tem coagulação do sangue aumentada, e as artérias contraem e o indivíduo vai adoecendo. Chega uma hora, sobe a pressão, tem coagulação do sangue aumentada,